E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, aqui no canal eu vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje estou aqui pra mais um vídeo épico aqui pra vocês porque é o seguinte rapaziada Hoje a gente vai fazer um teste de uma opção dentro do CSGO que eu já fiz da última, vocês gostaram bastante Que é o comentário que é o CSGO, então dessa vez eu não vou mudar muito não, eu vou fazer mais um teste com vocês aqui Então eu espero que esse vídeo lhe ajudem, beleza rapaziada? E pra não passar em branco esse vídeo, deixa eu ver, vou tentar fazer um sorteio dessa K47 aqui ó Dessa K47 aqui ó, eu acho que é pouco usada mano, pouco usada ou FT Pra você participar, mano, você precisa assistir até o final, eu vou soltar umas palavrinhas no meio do vídeo aí E quem encontrar primeiro, manda uma print pra mim lá no Instagram, comprovando que você deixou o like, beleza rapaziada? Essa casinha aqui é muito bonita, beleza rapaziada? Eu vou sortear pra quem estiver assistindo o vídeo até o final Como que eu vou saber que você tá assistindo o vídeo até o final? Você vai assistir o vídeo até o final No meio do vídeo eu vou soltando algumas palavrinhas aí pra vocês e vai formar uma palavra Vocês vão comentar essa palavra junto com o número de 1 a 100, beleza rapaziada? Que quando bater 100 likes, eu vou sortear pra vocês essa K aí pra o número dos comentários aí que vocês comentaram, beleza galera? E não adianta comentar só o número não, tá rapaziada? Porque quem comentar só o número não vai participar Vou fazer o sorteio dela bem rápido porque vocês vão deixar bastante like Uma coisa muito importante também galera, que os senhores se inscrevam no canal Pra vocês é só apenas um clique, mas pra mim é um grande sonho que o Daniel vem realizando Pra quem não viu a camisa do canal aí, ó, DNX CSGO, com verificadozinho bonitinho, tá rapaziada? Que fazer porque ficou épica demais, tá galera? Eu particularmente gostei demais e mais tarde eu vou estar indo lá buscar uma outra camisa que o Daniel fez E eu curti bastante, vou mostrar pra vocês também nos próximos vídeos, tá ok? Então vamos lá pro vídeo então, tá ligado? Galera, vocês já ouviram falar do K-Drop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixas aí de CSGO Com o cupom promocional DNX CSGO você ganha automaticamente 3 reais totalmente de graça Mais 5% de bônus Fora o sorteio que eu tô fazendo no inventário semi-full aqui no canal Pra participar é muito simples, é só você preencher o formulário que tá aí na descrição E utilizar o promo code DNX CSGO lá no K-Drop Galera, cá estamos aqui no nosso grande oso CSGO E hoje eu vou mostrar pra vocês uma opção do vídeo Vídeo aqui, você vai em vídeo aqui, tá galera? E você pode vir aqui nesta opção cá embaixo aqui Que se chama usar uber sombreadores, tá rapaziada? Pra quem não sabe essa opção aqui, a gente vai fazer um teste dela aqui agora Então pra isso a gente precisa estar no mapa da Mirage Estamos carregando o mapa da Mirage com 700 FPS E é o comando 800, 740 FPS Olha isso rapaziada, você tá... Vou dar um exec numa CFG que tem no canal aqui, tá galera? Exec treino Dá um exec na CFG que tem aqui no canal Essa CFG basicamente está disponível pros senhores Tá baixando já, tá galera? Que é uma exec que deixa tudo infinito Você pode fazer seus treinos aí tranquilamente dentro do jogo E por aí vai E é uma CFG muito bonita, tá rapaziada? Espero que vocês gostem Tô usando a CFG aqui do Simple Vou ativar uma outra exec aqui Que é a DNX Bush Pra tá dando um Bush de FPS Porque... Mano, olha essa CFG Essa CFG é muito gostosinha de jogar Lembrando que eu tô com a resolução do Simple Vai sair um vídeo no canal falando dos vídeos do Simple E olha pra você ver, mano O céu tá até mais azul, galera Esse jogo aqui tá muito bonito Tá muito lindo pra ser jogar Daqui a pouco eu vou jogar uma partida no Global E acho que eu vou trazer pra vocês esse vídeo, beleza? Bom, galera Vamos lá então fazer esse teste aqui Que é do comando, né? O comando que aumenta ou não o FPS A opção Usa sombriadores No caso, ela tá... Vou desativar ela Fechou, rapaziada? Vou desativar ela E depois a gente vai testar ela no ativado, beleza? Só espero que o jogo não crash Ativou E vamos ver aqui se ela ajuda ou não ajuda a aumentar o FPS Mano, eu tô com... Tipo assim Menos FPS Estou Tô com menos FPS, rapaziada, ó Pera aí, vamos ver esse negócio direito Vamos avaliar esse negócio direito, galera Vamos ver quantos FPS que eu tô Tô com 300 ainda Cara, parece que esse comando desativado é bom, hein, rapaziada? Vamos ver direito Dá um tirinho Tá? No começo começou meio ruim Começou com 170 FPS Mas agora parece que tá dando uma estabilizada aqui, hein, galera? Vamos ver, hein? Vamos ver qual é que é essa fita aí, mano Ó, parece ser bom, rapaziada Ele desativado Ele é bom, mano Parece que o jogo fica mais leve, velho Não sei, não sei se é eu que tô ficando doido Mas pode ser o que tá me parecendo, né, galera? Ó, 270, 290 FPS Deixa eu deslimitar o FPS aqui Cara, não sei, rapaziada Sinceramente, não sei Vou ativar aqui novamente Pra nós ver Poco se tem alguma diferença, né? Mas eu particularmente Eu vou tentar jogar uns competitivos com ele desativado Pra eu testar Antes de dar alguma conclusão, né? Deixa eu ver Com ele ativado Ele deixa uma fluidez melhor, parece Ou pode ser engano meu Engano meu Mas não temos uma diferença muito grande, não, tá, rapaziada? Não temos uma diferença muito grande, não Eu só, eu só Pelo que eu entendi Deixou mais colorado, tá? Deixou mais claro Deixou mais ambiente Vamos ver se nós estamos com 270 FPS ali também Opa Estamos com 290 Com ele ativado, né, rapaziada? Com ele ativado Tá 270, 280 aqui também Não sei Mano Se tiver de diferença É 10 FPS mais ou menos aí Que aumenta nessa config, tá, rapaziada? E aí Como é que nós faz, hein? E aí como é que nós faz? Deixa ativado ou desativado? Eu vou trazer vídeos aqui no canal Nos próximos vídeos Eu vou tentar deixar desativado Então se inscreve aí no canal Deixa o like Faz o teste aí, galera Pra mim eu acho que mudou 10 FPS Mas assim O que importa mais hoje É dentro de uma partida, né? Ver o que tá acontecendo Se a partida Se ele for mais estável Talvez esse comando Deixe o CSGO mais estável Tem isso também, né, galera? Se esse comando deixar O CSGO mais estável Isso é melhor E mais positivo para a gente Lembrando que também Eu vou deixar o link De um vídeo aqui Pra você estar Pegando uma CFG do DNX Que aumenta o FPS Que é essa CFG Que eu executei aqui Se você quiser pegar ela Tá, galera? Eu vou deixar o link aí Pra vocês na descrição Fechou? Vamos lá, então Grande abraço Valeu, falou e fui Não esqueça de se inscrever No canal Valeu Tchau, tchau, tchau